Ela é uma música inesquecível para mim. Ela foi feita especialmente para o Caetano. Ele era um cantor, compositor para poucos e bons e ganhou uma projeção absurda. E ela tem essa marca de Javon, o modo de escrever que é só dele. Ela está sempre ali, alegrando as pessoas. Quando a gente canta a cena, todo mundo explode, levanta. É uma música do bem.